Já cansei de ser tapete, já cansei de ser capacho Cansei de andar banhando, já cansei de andar por baixo Cansei de ser bananeira que morre pra dar o cacho Cansei de ser passarinho, vou virar avião penacho Tem gente que não gosta da classe de violê Com o braço dessa viola, defendo meus companheiros Pra destruir nossa classe, ele me mata primeiro Espaço e depois de morto, ainda eu atrapalho Pode o nome ficar fama e minha fama Vai pagode, vai pagode, encher o mundo de beleza Levando só alegria, pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete, prepare para explosão Ele sai na base quente, com capricho e perfeição Um pagode só tem força, quando sai de um pitilão Um pagode onde passa, é só fogo sem fumaça Deixa a sal, tá de paixão A sombra de uma paineira encontrei um passarinho Com suas almas febradas, batendo contra os espinhos Dentro de uma caiola, comei, tratei com cuidado E despertava cedinho com seu planta armado E o pagode é minha reputação E o pagode é minha reputação Não sai um palmo da rota A mão direita ponteia, dança os dedos na canhota O meu peito é uma jamanta que não transporta derrota Lontadinha de sucesso, desce a serra e não capota E o pagode é minha reputação A gente anda, a gente sempre sabe e sempre escuta falar de você Elei Dorivan, sem dúvida nenhuma foi um prazer E sempre que a gente puder, e sempre que pudermos se encontrar Vai ser sempre um prazer, tá bom? Obrigado, meu irmão Obrigado, Jates E a festa continua, né? Obrigado, Jates Valeu, Delei, valeu, Dorivan Campo Grande Um beijo bem forte pra vocês Obrigado, Jates Obrigado, Jates Obrigado.